O recurso da merenda escolar ainda não foi creditado nas contas do município. E realmente o recurso do PNAE ainda não foi creditado nas contas do município. Porque na sessão passada o pastor Marcos falou isso, a gente consultou no site, durante sua fala eu estava aqui consultando no site e realmente não foi. Mas sempre o recurso da merenda escolar, e eu já vi várias administrações fazendo isso, inclusive a atual administração, o atual prefeito Francisco Nagy, dizer, velhador Rodrigo, que o recurso da merenda escolar não é suficiente para dar alimentação para todos os alunos da rede municipal de ensino. Se o recurso da merenda escolar não é suficiente, então não significa que é um dos motivos da justificativa para não o início da aula. Da forma que ele trata, ele tem que complementar com o recurso próprio. Uma outra situação que ele fala sobre a questão dos processos licitatórios para a carreira escolar, porque tem mais de 30 empresas competindo para poder ganhar itens desse processo licitatório. Quero dizer uma coisa, durante todo o ano de 2018, o município sabia do planejamento para 2019. Por que não realizar esse processo licitatório no final do ano de 2018? Por que não realizar essa licitação iniciada em dezembro de 2018, para quando chegar em janeiro ou fevereiro, já está as empresas com todos os contratos assinados, aptas a receber ordem de fornecimento para começar a fornecer os produtos. Então, assim, eu queria me ater só a essas duas situações. Então, assim, lamentável que é justificativo que estão sendo falados, que estão sendo dívidos, de uma certa forma, não conseguem justificá-lo. E, para finalizar, eu só queria perguntar para o secretário de Educação, que o sindicato também falou, a pessoa do professor Marcos. Vou perguntar porque eu não entendo muito, não entendo muito, não entendo essa questão de educação. O sindicato fala que os 200 dias letivos, ele pode ser prejudicado com esse início da aula a partir do dia 11 de março. Na fala do secretário, em nenhum momento, perdoe o seu nome, o seu nome, o seu nome, o seu nome, eu tirei a atenção. Em nenhum momento, eu não consegui ver o secretário dizendo como que vai ser a reposição dessas aulas. Então, o que eu queria saber da Secretaria da Educação, se não é possível, durante de segunda a sexta, esses 200 dias letivos, de que forma vai se dar a reposição desses dias letivos, para que, no final do ano, as crianças não sejam prejudicadas. É isso.